Olá meninas, olá meninos, vamos falar de coisa boa hoje? Vamos falar de perfume. A Compartilhoca hoje é sobre perfume da Avon, lançamento da Avon, Del Parfum. Eu espero muito que você goste. Desde já eu peço pra você deixar um joinha pra mim. Se você gostar do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e a todos que já se inscreveram, meu muito obrigado, um cheiro no seu coração. Vamos fazer esse canal um canal de brincadeira, um canal de respeito, um canal de amizade, um canal de trocar informações. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Então vamos falar desse bonitinho aqui, mostrando a caixinha que já é linda, ela também é um degradê, tem no fundinho tem um surpreender escrito aí, tá? Bem bonitinho. O vidro dele é esse aqui, ó, tá? Segue a linha do padrão, né? Da linha Vinícius de Moraes, tá? Um degradê lindo, um azul, tão escuro que chega a ser quase preto aqui em cima, muito lindo o vidro, tá? Tem um alto relevo aqui, escrito Avon, bem assim. Então minha experiência com esse perfume, como foi? Ele chegou pra mim, na minha caixinha, que vocês já viram, tá? E assim que chegou eu borrifei na minha pele, dei umas três borrifadas e esperei pra ver como ele se comportava na minha pele. Após o banho à noite, eu dormi com esse perfume, então eu posso falar pra você com convicção sobre ele na minha pele, lembrando que perfume varia de pele pra pele. Então eu dormi com esse perfume e nessa aplicação da noite eu fui bem generosa, eu apliquei umas oito borrifadas, tá? Pra ter certeza que eu ia falar o certo sobre ele. Então, como que é esse perfume? A saída dele teve uma saídinha alcoólica rápida e caiu no doce, docinho, mas não é um doce enjoativo, não é um doce extravagante, não é um doce invasivo, eu acho que não chega a dar dor de cabeça em ninguém, tá? Achei bem tranquilinho. Caiu no docinho, gente. As notas dele, nada mais são que jabuticaba, sândalo, rosa e pê. Tá escrito aqui, ó. As informações que nós temos dele é essa. A nobre essência rosa e pê harmonizada com a jabuticaba e sândalo transmite elegância, presença e muita delicadeza. Transmite mesmo. Muito elegante o perfume, delicado também, eu vou falar porquê. E presença também eu notei nele, tá? Então, isso eu posso confirmar. Mas por ser um delbafão, eu esperava um pouquinho mais. Por quê? Porque ele exala pouco, tá? Ele exala, assim, umas duas horas. Depois de três horas, ele acalma na pele, vai ficando suave, suave e depois você só sente ele rente à pele. Então, ele tem uma boa fixação? Tem, tem sim, tem uma boa fixação. Mas você vai sentir ele bem suave, bem rente na pele. Não é aquele perfume que tem saída estranha, aquela saída que vai evoluindo, aquela saída que assusta. Não é nada disso. Ele é super tranquilo. A saída dele já é docinha, tá? E logo quando eu experimentei, eu lembrei que esse cheiro dele, a saidinha dele, eu falei, eu conheço esse cheirinho de alguma coisa. Eu já experimentei alguma coisa parecida com esse perfume. Lendo as notinhas dele, eu pude lembrar que é o Água de Jabuticaba da Natura. Não estou falando que é igual. Estou falando que lembra, tá? A notinha de Jabuticaba dele lembra a Água de Jabuticaba da Natura, que eu acho muito gostoso. Usei vários frascos e agora usei por outros caminhos, né? Que vocês já sabem aí, que vocês já assistiram os meus vídeos. Então, eu super recomendo esse perfume. Sim, é um perfume muito elegante. Tem um cheiro marcante, mas ele não é bombinha, tá? Não posso dizer isso dele. Bombinha ou morena flor na minha pele. Mas, muito gostoso, tá? Super indico. Se você tiver alguma dúvida, pede uma amostrinha pra sua revendedora, tá? Mas o que sobressai nele, gente, é o docinho. Não é invasivo, tá? É o docinho e longe, sim, bem discreto. O madeira dele dá uma destacada. A flor e pé, eu não sei onde fica, porque eu consigo sentir o Jabuticaba e eu amo, tá? Super indico esse perfuminho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, tá? Se eu esqueci de falar alguma coisa. Mas é isso, gente. Muito gostoso. Muito gostoso, como todos da linha. Gente, beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo.